A Prefeitura de Santos vem realizando inúmeros esforços para que a pandemia de coronavírus tenha o menor impacto possível na cidade. A criação dos hospitais de campanha possibilitou a abertura de 270 leitos de UTI somente para tratamentos da Covid-19, condição que poucos municípios do país possuem. Através de parcerias, aumentamos nosso número de respiradores fundamentais no cuidado de pacientes da doença e um abastecido estoque de equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde, além de darmos todo o apoio necessário a esses verdadeiros heróis. Esse trabalho, além de ampliar e melhorar o atendimento de quem precisa, nos coloca com uma das menores taxas de letalidade do Brasil, apresentando números bem menores que a média mundial, ou seja, estamos conseguindo o nosso maior objetivo, salvar vidas. Já está comprovado que para vencer a pandemia é fundamental testar a população e esse tem sido o nosso principal foco. Santos está entre as cidades que mais realizam testes de Covid-19 no mundo, com um teste a cada 10 habitantes, número superior à média de países como Rússia, Reino Unido, Itália, Estados Unidos e Alemanha, 20 vezes acima da média brasileira. Todo esse empenho nos preparou para enfrentar o coronavírus e sentimos que chegou a hora de iniciar a retomada gradual das atividades. Portanto, alguns segmentos serão reabertos já no dia 11, seguindo regras rígidas e em conformidade com todos os protocolos sanitários, que serão fiscalizados frequentemente pela Prefeitura. Poderão reabrir comércios de rua, escritórios de profissionais liberais, concessionárias, imobiliárias, igrejas com 30% da capacidade e sem a presença de idosos, salões de beleza com hora marcada, motéis, hotéis e pousadas somente para atividades profissionais e moradia. Essa retomada exige muita responsabilidade de cada um, pois flexibilização não é sinônimo de relaxamento. Os esforços do poder público só serão válidos se todos cooperarem usando máscaras corretamente, respeitando as regras e mantendo distanciamento social. A volta de uma rotina só acontecerá de forma segura e definitiva se houver cuidado, amor à família e respeito ao próximo. É hora de consciência coletiva. Faça a sua parte.